Vamos mostrar pra vocês hoje uma novidade, como nós estamos começando a usar as nossas massas pra sentar tijolo até fazer reboco. Então, quero mostrar pra vocês hoje um experimento que nós fizemos esses dias aí e ficou uma massa muito boa. Então, nós estamos usando um detergente, um detergente normal dele, baratinho, qualquer que você quiser, qualquer um que você quiser comprar. Independente da marca, do gosto, do jeito que você quiser. É 80 ml de detergente pra 50 a pá de areia e meio saco de cimento. Vamos fazer um traço pra essa massa aí. Então, essa massa é pra não assentar tijolo e até fazer reboco. Então, vamos colocar o detergente na água aí. Substituindo o verdadeiro reboco, o calfáceo e outros produtos que usam pra fazer na massa. Então, isso aí, agora vamos colocar aí pra nós ver como é que fica, tá vendo? Vamos lá. Olha aí, a massa ficou excelente de boa, muito boa, ó ela ficou bem gordurosa, pra reboco uma beleza, pra assentar tijolos uma beleza também. Então lembrando vocês que se vocês forem usar pra fazer uma massa dessa, é recomendado fazer pra reboco e pra assentar tijolos. Tem uma coisa que você tem que lembrar que se você assentar tijolos, você não pode ter contato com o ferro, entendeu? Não pode fazer algum remendo ou querer tapar algum buraco onde tem alguma ferragem aparecendo, você não bater essa massa, porque ela contém um pouquinho do produto que tem no detergente, que é a soda, né? Alguma coisa assim que pode coroer o ferro. Então é recomendado vocês fazerem, mas tentar não colocar junto com o ferro. E outra coisa também, o detergente, nós colocamos 50 apadereia e meio saco de cimento, pra não assentar tijolo. Mas você pode mudar o seu jeito de fazer pra ela ficar mais gorda, uma melhor a massa, mas nesse estilo da louco é bom. Só que tem uma coisa, depois que você faz a massa, durante uns 20 minutos, até uma hora a mais, com ela descansar, ela vai ficar mais gordurosa ainda. Ela vai ficar mais grossa ainda, você vê, nesse estilo aí, ela vai ficar mais grossa, então, cuidado de não colocar muito, senão ela vai ficar muito forte, muito gorda, muito espumosa. Aí você vai ter que consertar a massa, então, eu recomendo é colocar pouco, depois isso vai aumentando, se você achar que ele tá bom. Então, pra vocês que estão vendo esse vídeo aí, peço pra vocês se inscreverem no meu canal lá, e se vocês gostarem, coloca nos comentários, dá um joinha, me ajuda nos vídeos, beleza? Qualquer coisa, coloca nos comentários lá, perguntando alguma coisa a respeito disso aí, que eu respondo pra vocês, beleza?